Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Finalmente o quinto mês de 2020 chegou e como sempre com ele, novos jogos pra gente jogar. E sim galera, muitos deles super interessantes e até inspirados, tá? Vocês não estão acreditando, né? Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E no vídeo de hoje você vai ficar por dentro dos 10 melhores jogos que serão lançados neste mês de maio, tá? Se você pensa que maio não tem jogos significativos pra jogar, calma a cabeça e vem comigo. Porque o vídeo tá apenas começando. Logo de início eu quero falar que a pessoa tá descansando. Apesar de ter sido adiado várias vezes, finalmente agora será lançado em maio. Someday You Return conta a história do protagonista Daniel e sua filha que foge em meio a uma floresta e vai para um lugar em que Daniel passou grande parte da sua infância, mas jurou nunca mais voltar lá depois que ele passou por alguns eventos horríveis. O game vai ser jogado em primeira pessoa e no dia 5 de maio poderemos jogar no Playstation 4, no Xbox One e no PC. Ter um trabalho como você? Por que não sei o que? Outro jogo bastante interessante e até parecido com Alan Wake é Toes Were Men. Esse terror psicológico acontece em Dormont, uma pequena cidade nos Estados Unidos. Dormont parece ser uma cidade americana regular e típica na sua primeira vista, mas como muitos não sabem, ela também é amaldiçoada por um demônio que espalha a escuridão por onde passa. Infelizmente a maioria da população da cidade ficou presa nessa escuridão sem nenhuma chance de fuga. Então Edward Turner, nosso protagonista, é um homem comum com um passado conturbado que chega no lugar errado e na hora errada logo percebendo que a cidade não é nada normal. A única maneira de sair vivo disso é ficar na luz. Eu já comentei muito sobre esse jogo em um top 10 recente do canal, tá galera? E sinceramente se tratando de mundo aberto e exploração, sem dúvidas Population Zero é um dos jogos mais interessantes do momento. Nesse título online de mundo aberto você vai ter que lutar pela sobrevivência em um mundo alienígena perigoso, juntamente com a comunidade de outros jogadores que podem ser parte da sua colônia ou até mesmo seus inimigos. Em busca de recursos para buildar um personagem e até mesmo alimento para a colônia, o jogador vai poder construir bases, customizar armas, criar ferramentas de trabalho e se unir com outros jogadores para fortalecer e conquistar territórios nesse ambiente hostil. O coração negro de Skyrim bate nas profundezas de The Elder Scrolls Graymoor. Aqui a gente vai explorar a região varrida pela neve do oeste em Skyrim e enfrentar um antigo exército vampírico que atormentou Tarniel como parte de uma aventura gótica de humano. Graymoor é mais um entre os diversos conteúdos adicionais online de The Elder Scrolls. Seu povo passou vivendo no subsolo durante muitas gerações em uma catástrofe. Com o passar do tempo, eles ressurgem maravilhados e com praticamente nenhuma ideia de como cultivar qualquer coisa a não ser batatas. Então você precisa reconstruir sua civilização, construir cabanas, plantar, colher e expandir a sociedade para outros continentes e eventualmente até outros planetas. Pois é galera, gerencie recursos, descubra a tecnologia antiga e crie uma rede planetária de colônias para prosperar no seu sistema solar. Esse é Before We Live. Eu nunca tive tão ansioso para conhecer o Minecraft como eu estou agora e na moral, nunca pensei que isso fosse acontecer também mano. Em Minecraft Dungeons, o jogador deve lutar durante esse caminho de ação e aventura que conta com até 4 jogadores. Esse RPG promete uma vasta diversidade em níveis de ação cheios de tesouros, sendo muitos deles variados. Além de muitas armas e armaduras lendárias para te deixar preparado na salvação dos aldeões e na queda do maligno Arky Illager. Se passando em um universo cyberpunk, Huntdown parece ser muito da hora galera. Aqui a polícia perdeu controle para as poderosas gangues que governam as ruas, onde o crime é quem manda. E as autoridades confiam nas armas contratadas para resolver o problema. Então o preço é colocado na cabeça do líder dessas gangues, resultando na chamada dos caçadores de recompensa que promete colocar a casa em ordem. E o seu cheiro favorito é o medo. Muita! John Sawyer, cyborg. Ele foi um homem desde que era um garoto. Assure sua voce. Tudo que ele own é feito de metal. Tudo relíquido. O seu tipo de sangue é o AK-47. Get out of my sight! Esse multiplayer online totalmente gratuito compartilha o mesmo DNA que a gente vê em Bleeding Edge. E é também muito semelhante a Splatoon. O game está previsto para chegar no dia 27 desse mês de maio no Nintendo Switch. E não vai exigir que você tenha alguma assinatura ativa do Switch para poder jogar online. Ninjala vai ser disponibilizado para Nintendo Switch. Sprint across stages and show off your gum ninjutsu like only you can. By chewing ninja gum, you can dash at high speeds. Disguise yourself. Aterrorizante. Você precisa agir o mais rápido possível para escapar desse lugar terrivelmente macabro. Para finalizar e não menos importante, galera, eu não sei vocês, mano, mas eu acho muito divertido jogos desse tipo. Quem é que lembra de Jaws Unleashed? Era muito da hora, né, mano? E Man Aether traz aquela mesma sensação legal de Jaws, porém muito mais realista e diversa. Nesse RPG de ação situado nas águas implacáveis da costa do golfo, você controla um tubarão. E aqui a gente vai contar com o mapa aberto onde o perigo se espreita a cada profundidade explorada. As suas únicas ferramentas é a inteligência, suas mandíbulas afiadas e uma capacidade incrível de evoluir na medida que você se alimenta. Enfim, Man Aether promete momentos hilariantes e bastante jogatina entre matar ou morrer. Pois é, galera, o mês de maio tem jogos bem legais para a gente jogar, é claro, né, mano? Não poderiam ser melhores, mas com essa pandemia ativa e muitas mudanças acontecendo, muitos jogos foram infelizmente adiados para datas posteriores. Mas e aí, mano, qual que você está ansioso mesmo para conferir? Deixa aí nos comentários e, claro, né, antes de sair não esquece de dar aquele tapa monstruoso no like para fortalecer o crescimento do canal, caso você tenha gostado do vídeo. E o principal, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nada por aqui também, belezeira? Um forte abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera!